Olha lá o cinturão bonito hein? Bonito, bonito. É isso que o povo gosta. É isso que o povo gosta. Isaac Xavier e Cadu Golt na disputa do cinturão do X1 de hoje. O cinturão que dá o título do maior X1 da internet. Também no YouTube do Isaac Xavier. Começa o jogo rola bola para o Cadu. Já começa por ali. Na marcação mais cerrada por ali o Isaac também. Consegue o toque. Parece que o jogador Isaac sentiu o ombro no primeiro lance. Mas foi o primeiro lance. Fácil mesmo. Lá vem o Isaac. A batida. A bola vai para fora. Cortou bem na perna esquerda. A bola foi para fora do gol. Só quem está torcendo para o Cadu manda aí no chat. É isso. Vamos ver quem ganha nesse número de torcida. Olha o gol do Isaac. Gol! Calma, filho. Calma, filho. 1 a 0, Isaac Xavier. Conseguiu ali a jogada individual. Bonita demais. Tem que ser individual, né? Tem que ser, né? Não tem como ser. Não tem como ser. Não tem como ser. Jogada coletiva. De perna direita ele driblou. Foi para cima. Conseguiu bater por baixo. O goleirão não conseguiu. O vacilou. Perdeu 1 a 0, Isaac. Vem Cadu Golt. Na resposta e fez gol de Cadu Golt. Conseguiu na sequência. Na saída de bola. Na primeira posse. Pós-gol tomado. Eles vão dar aquela balançada na frente do Isaac. Bateu entre as pernas. O goleiro sem chance de defesa. 1 a 1. Resposta imediata. E, ó, só temos 5 minutos jogados, hein? Que jogo, Fiore. Que jogo. É, não deu nem tempo. Olha, lá vem o Cadu Golt. Lá vem, ó, Isaac, ó. Conseguiu a batida de bico na trave. Esse jogo tá difícil de comentar, hein, Fiore. Meu caprichosa na trave. Tem um parâmetro ali de qual que é a torcida maior. É isso. Ó o Isaac Xavier na batida. Gol! De Isaac Xavier. Marrento, hein? Marrento, hein? Aquele estilo carioca, né? É, estilo carioca. Deixa que eu chuto. Conseguiu bater de pé na direita. Corte seco. Batida seca. Forte. Olha lá, ó. Desenrolando a munhequeira. Corte seco. Batida forte no canto do goleiro. Não teve o que fazer, né? Sem chance. Esse X1. Gol clássico de X1, né? Gol clássico do X1. Você dá o cortezinho e enche o pé. Aí agora o... Acho que o Cadu pediu o tempo. Pediu o tempo, né? Sene, ó. Nome de goleiro tem, hein? Lá vem o Isaac e jogada! Gol! Parece que estou dormindo. Isaac Xavier! Não é sonho. 3x1 pro Isaac. Fez a proteção, viu o posicionamento do goleiro. Trouxe a marcação junto, cortou pra um lado, bateu. De biquinho, né? Aquele lado do pé. Maravilha de gol! Isaac Xavier faz o terceiro gol. Gol legítimo de... Futsal, né, Fiore? Pivôzão, né? Mas o pivô, você olha o posicionamento do goleiro. Gira já batendo, sabendo onde o goleiro está posicionado. 3x1, hein? 3x1 pro Isaac. O Isaac vem pra cima. Ele conseguiu mais uma chegada. Tem a chance. Agora bateu virando o rosto! Que golaço, velho. Gol! Eu não vi. Eu não vi. Foi gol? Eu não vi. Que marra, hein? Golaço. 4x1 pro Isaac. 1x1 pro Cadu. Golaço, golaço. Você vai ver no replay. Ele é marrento, né? Bateu virando o rosto. Foi gol? Eu não vi. Foi gol? Foi gol? Foi gol, Fiore. Você viu se foi gol? Eu tive que ver. Ele disse que não viu. Nunca foi sorte. Sempre foi ele. 4x1 pro Isaac. 1x1 pro Cadu. Que show, hein? Primeiro tempo. Faltando ainda quase 6x pra serem jogados. Não, que jogasse, Fiore. Golaço, hein? O jogo começou ali com uma trocação, né? Só que agora é aquilo que eu comentei sobre Guionza e Dudu. O Isaac parece que é mais preparado fisicamente do que o Cadu. E esse preparo físico tá se sobressaindo também. Com certeza o Isaac... Bom, ambos se prepararam, né? Parece que o Isaac estudou o Cadu. Bola batida na trave. Na trave. Essa bola do Cadu. Que pecado, hein? O Cadu tá jogando mais sério, né? Obrigado. O Isaac mais uma vez retoma. Deu a caneta maravilhosa. Se fizer pode ser um golaço. Vai, Isaac. Tem a chance de ir pro goleiro. Meu Deus! Que golaço. Gol! Isaac Xavier! Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol. Que caneta incrível! Meu Deus! Chegou! Dribrou o goleiro. Vem, meu goleiro! Ai, ai, ai! De calcanhar! Que golaço de Isaac! Zera vida! Zera vida! Não, que golaço, Fiore. Que isso, mano. Primeiro desarmou o Cadu. Depois do desarme, aplicou a caneta, arrancou. Deixou o goleirão Senni no chão e completou de calcanhar pro gol. 5x1. Que golaço. Acho que ninguém esperava esse placar no primeiro tempo. É um amasso, por enquanto, do... Foi pra cima do Isaac. O Cadu, pra cima do Isaac na marcação. Vem na perna direita, o Cadu bateu. Conseguiu a defesa do Igor Rezende. Bela defesa mais uma vez. O Isaac dá agora aquela respirada. O tempo é todo a favor do Isaac, né? Agora ele põe pra dentro do jogo mais uma vez essa bola. Consegue evitar a saída. Traz por dentro. Pisa na bola, encara a marcação do Cadu. Olha no olho, faz o elástico ali mais uma vez. Consegue a batida! Senni de novo, hein? Senni de novo, hein? Defesa. Vai virar assim ou não? Vê a enquete aí, ó. Mais de 110 mil votos. Vem, Cadu. Bateu pro gol e fez! Gol do Cadu Golti! Trouxe pra perna direita no estilo objetivo que ele demonstrou no primeiro tempo, ó. Deu aquela balançada na frente do Isaac. Na perna direita, ele bateu no meio do gol, entre as pernas, hein? Do Rezende. Que... Olha aí, ó. Se não fizer mais gol e relaxar na marcação... Olha o Cadu. Conseguiu chegar. Bateu o Cadu, a bola desviada! Consegue evitar. Por ali o gol, o Isaac em cima da hora. Você segue o Hora de Lain Esportiva. Vai mandar uma mensagenzinha. Ela fala, é! Caru! São mais uma vez. Conseguiu a chegada. Corta providencialmente ali o Senne. Evita a saída. Agora o Cadu Golti. Tá na cara do gol. Foi pra cima do Igor Rezende. Faz a defesa na hora exata. Vem de novo o Cadu. Não chega a marcação do Isaac. Tá parado. Descansou. Bateu pro gol. Diminuiu o placar. Gol! Temos o jogo. De Cadu Golti! Diminuiu o placar pra 5 a 3. O Isaac perdeu a bola lá na frente. Teve a chance, inclusive, de fazer o gol. Não conseguiu. Cansou. O tempo tá parado. O relógio tá parado em 8 minutos por ali. 8 minutos. Agora é o momento do Isaac meio que passar mal ali, hein? Vim de jogo. Lembrando que o relógio não para quando sai, né? Então aquele tempo que a bola ficou parada, continuou rodando. O Isaac Xavier faz 5 a 3. Domina o jogo. E vence o desafio do maior X1 da internet. Vai ganhar o cinturão aí do maior X1 da internet. Pra você ligado aqui na tela do Hora Esportiva. Em parceria também com o Isaac Xavier. Com agora 288 mil pessoas assistindo a essa transmissão. Você acompanhou aqui o 5 a 3. Ó, o Cadu não gostou nada, nada da situação. Desse jogo ter acabado dessa forma, né? O Cadu queria jogo. E a arbitragem encerra a partida. 5 para o Isaac Xavier. 3 para o Cadu Golt. Aí você vê o Vini Lima, nosso repórter de quadra. E toda a galera ali. Dando aquela tietada no Isaac Xavier, que foi o grande vencedor no jogo de hoje, né? Com a parceria do Igor Rezende no gol. O Isaac Xavier é o campeão do desafio do maior X1 da internet. 5 a 3. Um placar favorável. 5 a 1 no primeiro tempo. Tomou dois gols no segundo. Foi assustado aí pelo cansaço. Mas o tempo jogou a seu favor. E o 5 a 3 ficou cravado no placar. Isaac Xavier ganha o desafio. Ganha o cinturão. O maior X1 da internet tem um campeão. O carioca Isaac Xavier. Para você.